Se você quiser reagir também, faz tipo uma versão metal das músicas de funk. Um dia se tu quiser reagir hoje, no caso. É, depende de como tiver o tempo aí. Matheus me mandou isso aqui. Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui mais uma playlist de funk. Opa, tudo suave, Lucas. E dessa vez, eu e o Daniel, a gente tava pensando. A gente falou, caramba, a gente já fez muita música aqui na playlist de funk. O que será que falta a gente fazer? E aí ficou essa dúvida, né? E bom, já disse o sábio, quando você tá na dúvida, vá com os clássicos. Eu não sei quem foi o sábio que disse, mas o cara devia ser sábio. Eu nem sei se alguém falou isso, na verdade, mas eu tô falando agora. Não que eu seja sábio também. Dani. Vamos aí? Vamos nessa! Quer dançar? Tem que começar assim. Quer dançar? Quer dançar? Eu tenho grau, vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? Eu tenho grau, vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? Eu tenho grau, vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? Eu tenho grau, vai te ensinar. Eu vou passar serão na mão. Nossa, eu quero que você pode falar. Eu vou botar você na mão. Vou parar pra raviola E vou trazer você também Assim, assim Eu vou botar você na mão Vou te dar muita pressão Vou mostrar que eu sou tigrão Então matela, 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 matelão Matelonia, corra na mão É o pão de do tigrão Quer dançar? Quer dançar? Abel cantando no carro, alguém mandou isso Quer dançar? Quer dançar? Um, dois, três, quatro Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? a máscara da bateria cadê o escribo? eu não gritaria mod, podem deixar os emotes dançando se for só dançando o spam pode deixar a for só dançando Amorosa 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 Segura Fati Fati Vai Fati 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 Menina, tô arrepiada Peririm, 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 claramente E aí Daniel, tá de bobeira hoje? Pô, tô Pô, vamos dar um rolê na praia, mano Mó solzão aqui, praia da barra Já é Já é Então eu passo aí pra te buscar, valeu? Valeu Valeu Então Fui Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu bola de fogo, e o calor tá de matar Vai ser na praia, na barra, e uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, Foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, Foguentinha Daniel 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 Eu vou quebrar todo Eu ouvindo glória O Deus, Daniel Quebra! Quebra! Woo! É diferente Vem com a gente Quero vencer ao pirar Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parar Enxague seus braços pra trás Balance seu pescoço No swing da batida Corrubando muito lá É diferente Vem com a gente Quero vencer ao pirar Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parar Enxague seus braços pra trás Balance seu pescoço No swing da batida Corrubando muito lá E dar uma batida E dina E dina E dina E dina E dina Olha a frente. Esse é o Malha Punk Os moleques são bem bons Vem pra cá, chuchu, carina Os moleques são bem bons Vira de ladinho, levanta a perninha Descendo, subindo, tô perdendo a linha Vira de ladinho, levanta a perninha Descendo, subindo E vai virar de ladinho E vai virar de ladinho E vai virar de ladinho Esse é o Malha Punk Cancera, menino Vem por trancas, chega aí Se quer dançar, se estertir Vai pra cá pra sacudir Vai descendo até o chão Com a mão no pé, mais um bobozão Vai pra cá, daqui pra lá Vai que dança louca Joga, joga Joga a mão pro lado Vai, grita Joga, joga E você também Bota a mão no ombro Vai e joga Bota a mão no ombro Vai e joga Sensação Já é sensação Enfim Virar o geral já dando a mão Já é sensação Já é sensação Já é sensação Enfim Virar o geral já dando a mão Já é sensação Já é sensação A CIDADE NO BRASIL E essa foi mais uma playlist de funk E agora olha pra mim, olha no meu olho Que eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês Se vocês gostam da nossa série de vídeos de playlist de funk Daniel, dá um abraço aqui, ó Dois abraços, cara, dois abraços Manda um abraço, vem cá Agora é sério, o anúncio é sério Caso você não saiba, caso você esteve embaixo de uma pedra Nos últimos quatro meses Nós estamos fazendo a apresentação da minha playlist de funk Ao vivo, nós já fizemos algumas apresentações Eu queria ir Gente, manera no surto Pelo corpo do Lucas, pelo amor de Deus Vamos maneirar Isso, meu Deus Vamos maneirar, vamos maneirar Tivemos que tirar umas mensagens ali que tava meio tenso Calma Os mods estão trabalhando Os mods estão trabalhando hoje bastante O descontrole foi instaurado Calmou, calmou Caramba Calmou Limites Vaforou as logais Calma Labão Ca工 Tchau.